Móveis de bom gosto, decoração inteligente, com preço bom, muita qualidade, variedade que não acabar mais, você paga do jeito que você quiser. Milagre? Miragem? Não! Planejamento! Não é, Marquinho? Com certeza! É vir aqui, confira, não fique com medo de entrar na loja. Se entrar na loja, não fique com medo de gastar dinheiro, porque aqui você vai pagar com prazer, porque o preço nosso é condizente. E o justo, né? E o justo. Justo, muito correto, sabe? Você vai pôr uma mercadoria linda na sua casa, por uma condição de pagamento em 10 vezes. Se não puder dar entrada pra agora, a gente pode negociar pra daqui a 30 dias, daqui a 60 dias. Gente, a condição é maravilhosa. Olha essa poltrona aqui pro Dia das Mães. Pro Dia das Mães, pra pai, pra você, pra qualquer um, gente. 10 parcelas de? 59 reais. Reclinável, em veludo e tem várias cores delas. Pronta entrega. Pronta entrega. Maravilha! Tem que chegar e tem que comprar. Tem estofados maravilhosos, sou fã ardorosa dos estofados a planejamento. E esse com frejo, olha que sofá que o Aguinaldo tá mostrando pra gente. Isso é maravilhoso. É que eles falam, ai, gente, é isso que eu quero. Olha, tem uma cama ali, que você acredita se quiser, faz mais de dois anos que a gente grava, ela tem o mesmo preço. 10 parcelas de 99 reais pra essa cama patinada com detalhe. Uma camona bonita, né? Né, não é? Com certeza. 10 de 99? Não é muito barata? Eu acho. E o melhor, se não tiver 99 agora, quer negociar pra daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, vem conversar com a gente. Não, não precisa negociar tanto, não. Vem se levar a cama, tá barato demais. O que precisar fazer? Leva estofado, a sala de jantar. Gente, a vida é agora. Não adianta você ficar, sai daqui dois anos, daqui três anos eu faço, eu vou juntar dinheiro. A vida é agora. Se precisar, parcela no período grande e compra a sua casa inteira com a gente, que elas vão fazer um preço tão pronto pra você. Com certeza. Gente, olha, viva agora, hein? Três endereços pra você. Rua Cantagalo, 1886, Tatuapé. Salim Fala Maluf, em 3007, também Tatuapé. E também na Joaquim Floriano, 931, lá no Itaí. Não pode perder, anota o telefone, 822-5909, é o mais importante. Vim, conferir, comprar por na sua casa, móveis de bom gosto, por um preço campeão. É planejamento. Gostei.